Aqui é a foz entre o rio Zezero e o rio Tejo, aonde eles se unem, esse rio aqui é o Tejo e esse que vem aqui é o Zezero, foi onde Camões mencionou nos poemas dele, é ali que eles se misturam, olha que legal, e a água é bem cristalina, eu vou dar um zoom para vocês verem, quer ver? Não sei se dá para ver, está muito sol aqui, dá assim, é bem transparente a água, muito boa. Aqui é um parque à beira do Tejo e do Zezero, ali atrás é o Horto de Camões, é um jardim em honra a Camões, eu não sei se foi ele que fez, enfim, mas eu vou saber depois, e logo ali tem uma lanchonete, um bar, aonde eu vou tomar a Coca-Cola gelada, pelo amor de Deus, que não aguento mais calor, um gelinho gostoso, né pastora? É, olha a cara da pastora, a pastora não é mais a mesma, ela não aguenta tanto assim, ela já é vovó, tem que cuidar dela. Olha lá aquela árvore ali, é isso aí, aqui é o Zezero, e olha que água limpinha, que legal, bacana, vamos que vamos tomar Coca-Cola. Bonita essa árvore ali, né? Bonita, né? Como se viu, aqui na Lica a gente faz os batismos. É, então, é ali que a igreja da pastora Vera faz os batismos. Água limpinha. Tem uma escultura aqui. Essa escultura aí parece aquela que tem em cima do prédio do super-homem do planeta diário. Quando o Lex Luthor quis destruir tudo. Ah. Essa escultura é a esfera, a esfera, o universo, a terra. Então. Ah, olha, aquelas frutas ali são marmelos. Tem muito marmelo aqui em Portugal, todo lugar é igual. Ó. Todo lugar tem o marmelo, impressionante. É isso que faz a marmelada, é como se fosse uma... Como se fosse uma pera. Aonde? Aqui é um pé de oliva, olha, de azeitonas. Olha só as azeitonas ali. São as azeitonas. É isso. Vamos para a Coca-Cola. Fingelada. É aquela Coca com gelo e limão, pastor. Estamos agora, agora é a hora. Agora é. Chegamos. Dá uns dois litros. E um sorvete também, né? Um sorvete. Aqui não pode pedir Coca, tem que pedir cola. Coca para eles é outra coisa. Olha, tem uma latinha aqui. Deixa eu ver o que é isso. O que é isso? Comida de cachorro? É. Com o menino. Ah, lanchinho, snacks. É. Ah, pistache. Castanhinha, essas coisinhas. Olha, tem uma moeda aí. Não, tem moeda aqui. Ixi. Eu quero uma Pepsi ou uma Cola. Cola. Tem. É Coca-Cola ou outra marca? Eu quero essa. É, eu quero uma Coca-Cola com limão e gelo. Ele gira? Tem castanha? Latinha de azeitona também? Quer castanha? Eu quero castanha. Que mata. Ah, que ótimo isso. Do caju mesmo, cara. Esse aqui provavelmente vem do Brasil esse negócio. Eu vou levar a bolinha pra Maria Eduarda. Lá vai rodando. Ah, vou levar pra minha esposa. Minha esposa gosta muito disso aqui. Caju? De castanha. Não precisa mesmo pra cricar os caju, foi não? Não precisa não.